Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP do canal Tech P News E hoje nós vamos mostrar pra vocês, né, várias coisas, né A gente vai fazer pelo menos o chapéu da formiga leão Vou correr atrás das partes que eu vou precisar pra explorar aquela caixa de areia E explorar durante o dia é melhor Hoje eu quero também ensinar como é que pega aquela ciência pura ali, ó Muito fácil e nem precisa fazer construção não, tá pessoal, é bem tranquilo Você vai subir aqui nessa árvore, né, tem que ter um pouquinho de paciência Mas você sobe aqui de boa, tá, vamos subindo aqui Isto, boa Sobe aqui, vai subindo Isso, sempre olhando onde você vai pular E show de bola Maravilha aí, ó Que beleza, hein Subindo aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Bacana, sobe aqui também Sobe aqui também Aqui Tem aqui Olha que beleza Se bobear, dá pra pular até aqui em cima, ó Quase E assim que nós pegamos essa ciência pura aqui, ó Tá Bem facinho, né Vou até tirar uma print aqui Beleza, pessoal Sem ciência pura Tá O que que eu preciso agora Eu vou ficar de olho É o seguinte Eu preciso construir algumas coisas Tá A corda de seda Até que dá pra conseguir É O que eu tô preocupado É com Parte da formiga Formiga-leão É com flecha Que a gente vai conseguir Eu tô querendo mesmo É A Penuja de abelha, tá Então onde que eu vou conseguir Essa penuja de abelha Nós vamos pegar ela lá Na Na caixa de abelha ali, ó Tá aqui bem pertinho Então eu vou lá Rapidinho pegar Tá Vou acelerar o vídeo aí Pra não demorar Tá Quando chegar lá eu volto Bom, cheguei aqui Nas abelhas Aproveitei Peguei uns cogumelos Pra comer ali Deixar a nossa fome No máximo Eu tenho água aqui também Pronto E aqui a gente vai matar Umas abelhas Não precisa de muito Umas duas ou três Tá bom Já tem duas aqui Na nossa cola A gente explorou Essa caixa de abelha Já Então tá tudo sossegado Recuperar minha estamina Uma Boa Peguei o ferrão E peguei também Penuja de abelha Quantas eu tenho? Duas Tá faltando mais um pouquinho Beleza Já peguei bastante aqui Vou voltar pra base lá Tá Objetivo concluído Muito bem pessoal Tô chegando aqui em casa Que beleza Maravilhoso E agora Meu querido Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa Passar aqui Tem isso aqui Vou fazer flecha Né Porque a gente vai precisar De muita flecha Então Eu vou criar Flecha aqui Nosso ataque O principal vai ser Através das flechas Pelo menos As formigas Dente-leão Mais Mais Parrudas Né Bom Fizem bastante flecha Acredito eu Que vai dar Tem que analisar Isso aqui Vou guardar Esse ferrão Guardar Esse pole Que que nós Precisamos fazer Eu já tenho A mesa aqui Inclusive Eu vou Virar Essa mesa Pra cá Isto Que que eu quero Fazer Eu quero fazer O chapelão Eu acho Que o chapelão Já dá pra gente Fazer Ápsis de Glândula Fervente A glândula Fervente Pega Com Bombardeiro Se eu não me Engano É Tá bom E Eu vou Precisar Da cabeça Principal Também E aqui Pro pé Cabeça Principal Tá É O objetivo Nosso É farmar Essa roupa Então Tá Vamos lá Ver se a gente Consegue Farmar Ela Vou guardar Tudo Que eu não Tô Usando Agora A gente Vai precisar Então Das Flechas Vamos Comer Isso Aqui Guardar Essa Parada Dessa Abelha Aqui Também Que eu não Vou Usar Agora Boa Cara Eu tô Achando Que tem Alguma Coisa Aqui Em cima Eu tenho Que subir Aqui Pra Dar Uma Olhada Deve Ter Um Dente Aqui Alguma Coisa Assim Pior Que Tem Bastante Espinho Tá Depois Eu Vou Olhar Aqui Vou Aproveitar Que Tá Escuro Pra Fazer A Nossa Exploração De Dia Que Vai Ser Muito Melhor Fazer Nossa Exploração A Noite Ser Bem Mais Fácil Beleza Aqui Vamos matar Esse Bicho Nossa Tá Dando Um Dano Violento Pronto O problema É que Tá Gastando Muita Poção De Vida Mas Como Eu Vou Precisar De Muita Parte Dele Vou Precisar De Bastante Vou Ter Que Matar Pelo Menos Uns Três Ver Se Eu Consegui Matar Pelo Menos Três Aqui Tem Uma Estratégia Que Eu Uso Ali Com Usando O Guarda Sol E Flecha Eu Acho Que Estratégia Deixa ele Nascer Rapaz Não acertou Ainda Vou Usar Esse Guarda Sol Aqui Pra Ele Ficar Bugado Tá Vendo Fica Bugado Ixi Cuidado E A gente Taca A Flecha Defendendo Pegamos Uma Pinça Vou Contar Quantas Que A gente Vai Precisar Pra Fazer A Roupa Completa Cara Minha 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 beleza pessoal quero mostrar para vocês o segundo local da pimenta tá fica de olho nos lugar que brilha você pode cavar mas de dia é mais fácil de ver então por isso que a gente tem que fazer a roupa o segundo lugar da pimenta é aqui pessoal aqui ó onde está a pimenta escondidinha olha aí que beleza então vocês viram que tem uma no castelo passando aí sei lá umas três noites do jogo você já consegue farmar de novo e aqui tem mais pimenta além de ter pimenta espalhada aqui pelo jogo tá muito bom agora pessoal eu vou tentar mostrar para vocês a manha de você matar o bichinho que fica aqui ó que é a formiga leão chefe ela fica uma de trás desse negócio tem outro ali perto do todinho tem outro ali e cadê olha ela aqui ó sempre andando e flecha nela gasta muita flecha viu andando ó tá vendo ela sempre dá uma puxada assim ó e a estamina tá baixa cara eu tô com fome deixa eu ver se eu consigo comer alguma coisa aqui rapidinho como não ABC eu tô com esse negócio não o aranha também está dando o aranha também está dando dando nela ó com uma árvore o aranha também está dando dando nela ó Aí matamos Beleza E aí quando a gente entra nesse buraco Tem mais um O perigo é esse Deixa eu pegar minha Parada aqui Recuperar minhas flechas E aqui a gente pegou Uma pinça né E mais três partes De formiga leão Aqui vai ter mais uma Deixa eu ver se eu consigo Ir na flecha Talvez a visão de primeira pessoa É melhor né Pra flecha Vai aparecer mais um aqui Ah não apareceu não Aqui ó Mais uma pimenta aqui Pra nossa coleção Então sempre dropa alguma coisa nesses buracos Por isso que é bom vir aqui É pimenta Às vezes dropa O que que é isso? Pedrita Às vezes dropa também A menta Então aqui também Farma a menta Que beleza hein Bom Pra construir o uniforme Que eu tô precisando O chapéu Já dá Eu preciso da glândula fervente A roupa Eu tenho só uma cabeça De formiga leão Preciso de duas Então são três Três cabeças de leão Três cabeças de leão Tá Eu vou ter que farmar mais aqui Vamos ver se eu acho aqui mais alguma Durante a noite é bem mais tranquilo Porém é bem escuro Ele tá aqui embaixo Quando ele acerta essa formiga no cê Meu querido Já era Tá vendo? Eu jogo cê lá embaixo Por isso que eu prefiro A estratégia da flecha A flecha é muito mais interessante Tá Vou continuar com a flecha na mão Vamos pegar isso aqui Pegar minhas flechas de volta Pegamos uma parte Ah Eu queria a cabeça Por que que não veio a cabeça E aqui deve ter mais uma Aqui embaixo Tô dando sorte Que não aparece Ó Pimenta Sal Tem que ser com a marreta Olha que beleza Salzinho pra gente E Duas pimentas E tem mais sal ali No cantinho Mais um salzinho Mais um salzinho Aqui ó Boa Fragmento de sal Uma lata de toddy É É Eu acho que é isso Então bacana Mais um Buraquinho Que a gente explorou Tem mais outro Ali pra frente Se eu não me engano É pra ali ó Deixa eu tirar Esse capacete Aqui Vou pegar Esse capacete Aqui Que maravilha Continuando com o arco na mão Vamos pegar Eita Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vamos vazar Será que eu vou matar com esse sangue? Será? Será? Vai mais uma Apareceu outra Meu Deus Opa Quebrou minhas flechas Mais um ali ó Que miserável Rapaz Morre capiroto Aê Matei os dois Que que é isso? Matei os dois Pessoal E sem um pingo De sangue Deixa eu ver Cadê meu capacete Aí Vou pegar minhas flechas De volta Ó Isso Bacana Vou pegar minhas flechas De volta Tomara que não tenha mais nada Aqui não E agora tem que descer Aqui no buraco Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tomar uma água Comer alguma coisa Peguei cinco Cara o tanto de pimenta Que eu peguei Cara Muito bom Vai dar pra colocar Alguma arma de pimenta Minha vida Tá só bagaceira Tomara que não tem mais Nenhum aqui não Olha lá Só mais uma Aê Aí pegamos Muita parte De formiga leão Agora Recuperar minhas flechas Deixa eu ver Se tem alguma coisa Especial aqui Já vi que tem sal Faz medindo sal Que bacana Olha que beleza Mais sal Aqui ó Cara O tamanho Desse buraco Deve ter mais um Aqui Com certeza Quanto sal Que eu peguei Cara Um tanto de sal Bicho E ainda tem Uma ciência pura Ali ó E ainda tem Ciência pura E muito sal E ainda tem um lugar desses aqui de baixo Que você pega dente Tem um dente, tá? E aí já chegamos, amanheceu o dia O sol tá queimando o coco Nós estamos com a vida já piscando aqui Eu vou tomar uma água, a última que eu tenho Vamos comer aqui a última alimentação que nós temos Porque eu vou precisar correr agora, pessoal Deixa eu ver pra onde que eu vou Ó, aqui tem uma Tipo uma pilha Uma pilha da velha Vamos esconder aqui Aqui tem um dente aqui perto, ó Correr e voltar pra casa Pra Confirmar o talento, né, pessoal? Que O episódio foi simplesmente demais A gente tem mais um buraquinho aqui próximo Daquele todinho ali da pá Pra poder explorar E outros mais, né? Se bobear, deve ter uns três dentes secretos aqui ainda Três não, uns dois E aí eu vou precisar investigar esse negócio aqui Vamos voltar aqui pra casa que eu já tô quase morrendo Gastei todo o meu equipamento Aí Chegamos em casa Vou precisar construir outra parada dessa aqui, pessoal Um só não tá dando Vamos pegar uma comidinha aqui Ih, galera Que maravilhoso Deixa eu ver se já dá pra construir o chapelinho Vamos lá Preciso de glândula fervente Será que eu consigo construir? Ah Maravilha Construímos o O poncho É que é a parte do peitoral E o sapato Precisa de quê? Sapatinho De formiga leão Agora eu preciso Olha o tanto, pessoal De fragmento picante Olha o tanto de sal Maravilhoso Não tem jeito Eu vou ter que voltar lá pra casa Tá? Que eu vou precisar Recuperar e recuperar minha vida E aqui não vai dar Então já vou colocar a roupa aqui Maravilha, pessoal Ficou faltando Só uma paradinha Pra fazer o chapéu Que é A glândula fervente Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa Vou Carregar tudo isso aqui de volta Ver o que que eu preciso levar Chegando aqui em casa, pessoal Maravilhoso Já Vamos farmar a roupa completa Do A roupa completa Pra poder Né? Estar explorando a areia lá Então Eu só precisava Da Glândula fervente Deixa eu ver se eu tenho corda de cedo aqui Deixa eu guardar alguns itens aqui Deixa eu ver se eu tenho Beleza, pessoal Fizemos Temos o chapelão E olha aí A roupa completa Né? A roupa completa Tá? Para A gente tá explorando A região Do Da caixa de areia Então Já estamos Prontos Pra explorar A região Da Da caixa de areia Usando A roupa Formiga de leão Bacana? Então é isso Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreveu no canal Deixa o like Gostou Fique com Deus Valeu E fui Queridão E aí E aí E aí